A APAI vai realizar mais um Bazar Beneficente. Para mais informações, a gente vai conversar com a Márcia Barros, que é coordenadora da APAI. Márcia, fala pra gente aonde vai acontecer, que horas e que dia. Nosso Bazar acontecerá no dia 16 de junho, próximo, das 10 às 15 horas, na Escola Municipal Marcos Frez, no bairro Eldorado. E qual que é a importância desse Bazar para a APAI? Olha, nesse momento é fundamental para a captação de recursos, uma vez que a gente está passando por um momento difícil. E o que pode ser doado e aonde a pessoa pode levar essa doação? Qualquer pessoa, pessoa ou empresa, pode levar na instituição roupas, calçados em condições de uso, até o dia 8 do 6, de 7 às 17 horas. Fala pra gente qual que é o endereço da APAI? Rua Custódio Tristão, número 2, em Santa Terezinha. Tem mais formas de doação para a APAI, né? Quais são elas? Sim, através de depósitos bancários na conta da APAI, na própria instituição. E agora nós contamos com a captação de recursos através de uma instituição que está entrando em contato por telefone, onde esse recurso será repassado para a gente através das contas de energia. E o que vai ter de legal para a população que for lá no Bazar dos Serviços? Olha, teremos várias atrações. Teremos a apresentação de capoeira, a abertura será com a apresentação de capoeira dos nossos usuários, Procom Móvel, a UBS do bairro estará presente, cadastramento da rede de proteção preventiva dourado mais seguro, algodão doce para as crianças e outras atrações também. Então vai estar bem legal, ninguém pode perder. Com certeza, contamos com todos lá presentes, privilegiando a gente. Obrigado. Obrigado.